Bom, a minha bandeira é meio explícita, porque acho que na verdade foi a bandeira que fez com que eu entrasse para a política, que é a vontade de ver com que as pessoas que tenham deficiência no Brasil vivam com melhor qualidade. Então, assim, eu faço um trabalho que primeiramente é focado nesse público, que hoje a gente sabe, pelo censo, que são 45 milhões de brasileiros, mas é um trabalho que acaba se expandindo a muito mais pessoas, porque qualquer cidade que se torna mais acessível, mais inclusiva para quem tem uma deficiência, essa cidade se torna muito mais bacana para qualquer cidadão. Então, é um trabalho focado em desenho universal, focado em inclusão da pessoa com deficiência, em acessibilidade, que acaba sendo um trabalho importante para todo mundo. Acho que a gente tem dois caminhos de obstáculos meio básicos. Quando a gente fala pessoa com deficiência, tem uma pessoa com deficiência física, que é o meu caso, mas tem pessoas com deficiências sensoriais, tem pessoas com deficiência intelectual. Então, acho que um primeiro obstáculo é um obstáculo estrutural mesmo de fazer com que os espaços, as cidades estejam preparadas fisicamente para receber uma pessoa com deficiência física, esteja preparada para se comunicar com uma pessoa que tenha deficiência intelectual ou sensorial. E um outro caminho de obstáculos que, ao meu ver, é mais limitante, é o caminho da barreira de atitude mesmo. Que essa, eu acho que acontece, é mais difícil de derrubar, que é o preconceito. Eu acredito que essa relação, ela pode ser muito mais eficiente, muito mais estratégica. Acredito que a demanda real, por exemplo, de um segmento como o meu trabalho ou da população, ela venha muito mais genuína pelo legislativo. Então, eu acredito que quanto mais o executivo se prepara para ouvir, para entender e para acatar e se programar estrategicamente para atender essas demandas e fazer com que elas virem política pública, essa é a função primordial dessa relação. Então, eu acho que ela precisa ser muito lapidada ainda, muito trabalhada. Acho que o PSDB é um partido formado por cabeças muito interessantes, muito pensantes, muito talentosas, talentosas e que, por muitas vezes, o próprio partido não consegue administrar isso de uma forma leve, eu diria, e de uma forma bastante eficiente. E, muitas vezes, eu vejo o partido com cisões que atrapalham o desenvolvimento do próprio partido por, talvez, egoísmos, por falta de trabalho em equipe, por não ouvir o outro, por não dar importância ao trabalho do outro. Acho que todos esses itens, muitas vezes, fazem com que o partido fique um pouco estagnado. Essa democracia vem sendo exercitada cada vez mais, embora a gente tenha, muitas vezes, até disfarçado formas de não democracia, mas eu acho que, via de regra, a gente caminha para um país cada vez mais democrático, um país onde as pessoas cada vez mais participam, exercem cidadania. E eu acho que isso é fundamental para construir um país democrático, um país para todos. Então, eu acho que, se a gente, por exemplo, não tiver um país com mais educação, a gente não vai ter um país mais democrático, porque a gente não consegue fazer democracia na ignorância.